Geminas TV Online, oferecimento O Unifeg Guaxupé oferece agora o Pronatec Não perca essa oportunidade, faça já seu pré-cadastro e saiba mais sobre os cursos pelo site pronatecunifeg.com.br Mais de 10 mil internautas conectados por dia Mais de 300 mil visualizações mensais Sua marca vista em toda a região Anuncie aqui Piano Lanches com super promoção todos os meses Agora, até o final de abril, uma nova promoção Fabiano, qual que é a promoção desse mês? Devido ao sucesso da primeira de janeiro à segunda de fevereiro Agora vou juntar as duas e fazer de março até abril Comprou 4 lanches, seja pequeno, seja grande, médio Sentou na mesa, falou que viu no Geminas, ganha o refrigerante de litro Comprou 2 carro-chefe, que é o lanche que chama Fórmula 1 Sentou na mesa, falou que viu no Geminas, o refrigerante de litro está na mesa Tem novidades também para o internauta Agora, qual que é a novidade que chegou por esses dias? Agora estou com a máquina de cartão de crédito Vem, às vezes muita gente não quer carregar dinheiro Chegou aqui, passou o cartão, cartão de crédito, dedo Ligou, pediu no Biano Lanche Leva a máquina de cartão, só avisar Traz a máquina que ia no cartão Aí a máquina vai na casa da pessoa As entregas, então, estão funcionando? Está funcionando, das 6h30 até meia-noite Agora, as empresas que estão fazendo hora extra Pode ser sábado, domingo Ligou a partir das 7h, 8h da manhã Se quiser lanche, eu tenho uma chapa de 3m em casa também Eu faço lá e levo no horário marcado Então, precisou de nota fiscal, cartão de crédito, o Biano atende? O Biano tem também isso aí Aqui não tem a estrutura de uma lanchonete da Grande Avenida Que é um freezer, uma televisão Mas eu vou falar a verdade para você Não troco isso aqui por uma lanchonete lá no centro, não A outra novidade é aniversário infantil Está cansado das mesmíssimas, de croquete, coxinha Aqui, quer fazer mini lanche Já fiz para 60 pessoas uma festinha, deu certinho É isso aí, internauta Então, Biano Lanches Com novidades, com cartão de crédito Festa para crianças Empresas Não perca tempo Vem para cá, liga para o Biano Lanches Que ele atende você a qualquer momento Apresentamos o aplicativo da Geminas TV Com ele você fica por dentro de tudo o que acontece em Guaxupé e região A qualquer hora do dia ou da noite Baixe agora mesmo É de graça Disponível para Android e dentro de alguns dias também para iOS Geminas TV Clique e assista Clique e assista